Música Fale galera, Brudale aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um modo carreira com Everton Episódio número 23, se eu não me engano É isso aí, hoje a gente está aqui para enfrentar o Manchester United Ele está na 11ª colocação, se eu não me engano, vamos conferir aqui Ele não está muito bem na Barclays Exatamente, 11ª colocação Eu decidi que eu vou fazer o que? Eu vou ir com o time reserva, só que eu vou colocar alguns titulares aqui entre os reservas, beleza? Não, peraí, eu fiz errado Mas enfim, eu vou com o time reserva porque meu foco Eu quero ganhar Barclays, mas eu também quero ganhar Champions Ou seja, eu tenho que ter foco total nas duas competições E ainda tem a FA Cup que a gente não ganhou, que eu tenho que ter foco nela A gente vai de azul, United vai... Vocês vão... vai, pode ir de vermelho, United Eu vou aqui no gerenciamento e eu vou fazer algumas alterações Por exemplo, aqui eu vou colocar o Drexler Aqui eu vou pôr o Lucas também Aqui eu vou tirar o Lucasinho, eu vou colocar o Charrano Blue Vai sair o Casemiro também Eu vou colocar o Rude Aqui na defesa, eu acho que eu vou colocar só o Jethro Williams Florencio, beleza? Pode ficar aí É, o Florencio fica Eu vou tirar o Joe Stones e vou colocar o Marquinhos Time misto aí galera, alguns titulares, algumas reservas Esse é o time que vai pra cima aí do Manchester United Vamos com tudo pra cima deles Bora ganhar né galera Então vamos lá galera, Hudson Park para Everton e Manchester United Aí vocês já vêem o Rony Eu me enrolei, mas tudo bem Finge que não aconteceu Vocês veem as principais estrelas do Manchester United Que como a gente tá jogando em casa, eu vou pular E vocês não vão ver a escalação do United Vocês veem aí na volta lá no Old Trafford, beleza? Bora lá pra cima do United Bola rolando Time misto Vamos lá galera Boa roubada Jethro Vamos lá Esse moleque é muito bom Já manda a bola Ali no embolo Embolo Bata Impedido Impedido Jethro Galera, o Thiago Leifre ele tá falando Villains Eu não sei se é assim que se pronuncia Deixa aí nos comentários se é Williams O Villains como se pronuncia Quase eu pego essa bola Schneiderlin Bola no Memphis DP bateu Pra fora É escanteio Memphis ali A bola foi desviada Bola na área agora Tira daí defesa Boa Drexler Mais um escanteio pro United Vamos lá DP na bola Vamos DP Cobra logo Ah, agora você tá me tirando DP Bora contra-ataque aqui Do monstro Everton Do monstro azul Azulão Vamos lá Embolo Mandou a bola No Lucas Quem é que tá passando ali Não sei É o Drexler Vamos Drexler Vamos Drexler Fez o corte O Drexler Boa o corte Manda no Lucas Lucas Vira e bate Lucas Vira e bate Lucas Gol É do Everton Mais um gol de contra-ataque Eu sou muito bom no contra-ataque Fala sério Lucas Boa Lucas Virou e bateu ali Fez o pivô em cima do Smalling Olha lá Deixou o corpo Smalling Não fez nada 1x0 Boa Vamos Everton Falta aí pro United Muito perigosa Rooney na cobrança Tô tentando posicionar aqui O Rude Consegui A jogada ensaiada Bateu Dragovis Que defesa Tira essa bola daí Velho Não Caralho Ah Comemoração do Fila da Ah não É que eu não sei fazer essa comemoração Se eu fizesse um gol Estava fudido Puta Eu não consegui tirar a bola dali Velho Falha defensiva esse gol A gente Ah Eu me conformo É 1x1 galera 1x1 Em bolo Vamos em bolo Em bolo Vamos em bolo Tocou No Florenzi No Emrechan Vamos Emrechan Fez o corte Emrechan Bate pro gol Emrechan De É Que defesa Velho Final do primeiro tempo aí galera Eu já vou tirar aqui o Tcharrá No Globo Que está bem cansado Já vou colocar o Odega Que também está cansado Eu ia tirar o Lucas Mas eu vou deixar ele mais um pouquinho aí Aliás não Vou tirar o Lucas agora Porque o Lucas joga muito Que eu quero ele 100% pro próximo jogo E aí a gente deixa a próxima substituição Mais ou menos lá pros 70 75 minutos Bora voltar pro segundo tempo E arrancar essa vitória do United Mepis de Pei Marquinhos Sensacional Marquinhos Tá passando lá O em bolo A bola é nele Vamos bololô Vamos em bololô Vamos lá Em bolo Fez o corte Partiu pra dentro Mandou no Inrechanat O que vai bater Inrechanat Bateu DG A derrea Tanto faz O cara faz uma defesa dessa E fica até Que sem o fôlego aqui Opa Opa Falta pra nós Falta pra nós Ah não é Af galera Que isso Opa 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 Vamos lá Ixi Ixi Inrechanat 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 Perdeu Vamos cabeceia Alguém chega nessa bola Velho DG de novo Pô que pariu Nunca vi perder chance desse jeito Inrechanat Manda a bola No Odegaard Lá embaixo o Drexler passando Vamos Drexler Vamos Mito Vamos Drexler Bola lá em cima No Inrechanat Pode bater Inrechanat Chuuu Chupa United Filha da p... Fica segurando a bola Cara Cura meu o... Ah Se foda Tá lá Inrechanat O Mito do Everton Ele voltou pra mitar Velho Que golaço Nossa Que golaço Inrechanat Puta Valeu Bom 70 minutos aí Pessoal Eu vou fazer alguma substituição aí Porque os caras estão cansados aí 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 Tá ligado Eu vou tirar quem Pera aí A gente tem aqui como opção Casemito Uau Que aqui são todos titulares Então Não Casemito não é Então vou colocar O Deus Emito aqui Quem tá mais cansado Emrechan O Rud É O Chan Então O Chan Então o Rud Vai pra MC Casemito vem pra volante E é isso aí A gente volta pro resto Do segundo tempo E a defesa Ai Não 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 Opa 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 Drexler Mandou a bola Não Em bolo Vamos em bolo É pra matar o jogo Em bolo Mata o jogo Moleque Mata o jogo Em bolo Não em bolo Mata o jogo Qual parte do mata O jogo Você não entendeu A fim Ainda foi tiro de meta Que sacanagem Vai acabar Acabou galera Puta Que empate Não Pra mim Não foi merecido Nem um pouco O United Merecer Era ter tomado A goleada Do Everton Final do jogo 2x2 Que raiva Que raiva A gente tinha que ter ganhado As estatísticas Falam por si só Mas não deu Empatamos E vamos lá A gente vai enfrentar O Schalke 04 Que perdeu Para o Atlético De Madrid Na primeira rodada Da Champions League Vamos dar uma olhada Aqui nos artilheiros Raul Jimenez Com 4 Nani E Dani Elbeck Com 3 gols Cada um Beleza A gente vai com o time Titular Com Alisson Marquinhos Matip Walker Williams Aí Rude Rafinha Tcharrano Lucas Gabriel E Drexler Bom O Drexler está um pouco Cansado Beleza Mas no meio do jogo A gente dá um jeito nisso Vamos lá Para a partida Contra o Schalke Partida decisiva Decisiva não Mas é importante Para caramba Vamos lá Deixem E 민 Oje 16 E Oje 17 Oje 17 Oje 17 Oje 17 Um abraço. A Champions Cup é a pequena do dia. Ainda estamos na fase de grupos, Caio Ribeiro. Ah, Thiagão, mas Champions Cup é sempre Champions Cup, né? A promessa de um bom jogo. Os dois times buscando os três pontos. Hoje tem, hoje tem Everton e Schalke 04. Tá valendo Everton e Schalke pela segunda rodada da UEFA Champions League. Pra cima deles, Everton. Olha o de Santos, Rude, Ticharito. Ticharito tá no Schalke, velho. Bateu em cima do Matt. Olha o rebote, a bola fica com o Alisson. Vamos, Rude. Já mandou a bola. No Walker. Passou o Luquinhas. Vamos, Luquinhas. Vamos, Luquinhas. Puta. Falta, falta. Boa. Falta pro Everton. Vai, bola na área aí do Walker. O Walker já mandou. Alguém chega. Lucas, a mão do Farman. Que lançamento pro Ticharito. Vem chegando com perigo. Cruzamento de Santos. Pra fora. Não pegou bem na bola. Que sorte. Se ele vira uma bike ali, já era pro Alisson. Opa, opa, opa. Gabriel pra fora. Ticharito dominou. Mandou no camisa 14 ali. Cabeciou. Puta, que pariu, velho. Rude aí. Rude não, né? Roger. Sei lá. Rogue. Não sei o nome não, mas... Eu sei que ele fez o gol. Olha onde o Alisson estava. Puta, velho. 1x0 pro Schalke. A gente sai atrás. Caissara mandou a bola no de Santo. Gás bateu pra fora. Olha o Drex. Ele já mandou a bola no Rafinha. Bora, Rafinha. Bora, Rafinha. É só você, Rafinha. É só você, Rafinha. É só você, Rafinha. Rafinha. Bateu. Manda e fende. É escanteio. Vamos lá. Tcharrano. Gluta na cobrança. Já põe essa força. Bola na área. Alguém chega. Ninguém, ninguém, ninguém. Júnior Caissara mandou a bola no Gás. Que vai bater de novo pro gol. Travado. Não, 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 não. Cagada do Everton. E pênalti para o Schalke. Luda é acusada aí da penalidade máxima. A substituição no Schalke. Vamos lá. Se a gente defender, a gente ainda pode respirar. Vamos. Bateu. Tá lá dentro. 2x0 pro Schalke. Vai complicando a nossa situação aí. Tudo bem que é a segunda rodada da fase de grupos. Mas a gente não pode ficar se dando ao luxo de perder. Bateu bem. Golaço. Tá lá. 2x0 pro Schalke. Bora, Rafinha. Bora, Rafinha. Manda a bola. O Tcharrano Globo. Tocou no Lucas. Vamos, Lucas. Bateu. Meu Deus, que goleiro é esse? O goleiro tá endiabrado. A jogada sensacional do Everton. O Lucas bateu direitinho. Farma faz a defesa. É escanteio pro Tcharrano Globo cobrar. Já deu a força certa. Exata. Perfeita. Cabeceia. Ninguém. Tcharrano Globo. É escanteio de novo? É escanteio. Vamos lá. Tcharrano Globo. Bola na área. Agora cruzou um pouquinho mal. É escanteio de novo. Vamos lá. Terceiro escanteio seguido. Tcharrano Globo. Bola na área. Vamos, vamos, vamos. Agora chega. Agora chega. Agora chega pra fora. Vamos aproveitar e fazer substituições aqui, galera. Tcharrano Globo. Como sempre. Sempre. Ele tá muito cansado. Então a gente tem que tirar aí o grande Tcharrano Globo. Pô, o Odegaque também tá cansado. Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. No Luquinhas, ele não joga de PD. O Gabigol, puta que pariu. Vamos dar uma olhada aqui no grande Irrianatio. Ah, galera. Vou ter que improvisar mesmo. Colocar o Irrianatio de PD. E o Eric Dyer aqui de volante. Bora voltar pro segundo tempo. Olha o Schalke chegando. Mais uma vez pra fora. E é final de jogo. A gente perde em casa aí na Champions. 2x0 pro Schalke. Merecido. Eles jogaram muito mais. Episódio não foi muito produtivo. Um empate contra o United que não foi merecido. Um empate não foi merecido. E agora uma derrota que sim. A derrota foi merecida porque o Schalke jogou muito mais. Aí vocês veem as estatísticas. O Schalke jogou muito mais. E a gente perdeu. Faz parte. E é assim que fica o nosso grupo aí da Champions League. Galera, Atlético de Madrid ganhou do Panathinaikos. Como eu disse. O Panathinaikos veio aqui pra apanhar. Ele provavelmente vai perder todos os jogos. É meio que uma realidade, né? Aí o Atlético de Madrid com 6 pontos. Schalke com 3. Eu também tô com 3. O Panathinaikos com 0. Provavelmente o primeiro do grupo vai ser o Atlético de Madrid. A segunda vaga eu acho que fica entre Schalke 04 e Everton. Vamos fazer de tudo pra ser nossa, galera. Tem que ser nossa. Vai ser nossa. E já na Barclays ali, galera, a gente tá na sexta colocação com 12 pontos. Não é tão ruim, mas também não é bom. Os artilheiros aí temos o Boni com 6 gols. Sturridge e o Alex Sanchez com 5. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Se gostou, não esqueça de deixar aquele seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou. Atenção nos vídeos favoritos. Compartilha com geral nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Valeu, foi um abraço. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo. Até aqui. Tchau.